Um cinegrafista amador registrou o momento em que um homem foi morto por seis policiais no estado americano do Michigan. O morador de rua levou mais de 30 tiros. Veja com o correspondente Marcelo Medeiros. O homem no meio do vídeo tem uma faca na mão e está cercado por seis policiais. A gravação, divulgada pela rede americana CNN, capta o momento em que uma policial manda o homem colocar a arma no chão. O homem se identifica com o Milton Hall e diz que foi ele mesmo quem chamou a polícia. O motivo? Uma discussão com o balconista de uma loja. De repente, ele dá alguns passos para o lado e os policiais abrem fogo. Mais de 30 tiros foram disparados. Milton tinha 49 anos e era morador de rua da cidade de Sedno, no estado de Michigan. A família afirma que o homem tinha problemas mentais e começou uma apuração própria do caso. Já os moradores da cidade pedem uma investigação federal sobre a morte dele. O caso ocorreu no dia 1º de julho, mas o vídeo só foi divulgado agora. A morte de Milton Hall foi semelhante a um outro episódio ocorrido há poucos dias em Nova York, aqui próximo a Times Square, uma das regiões mais movimentadas da cidade. A polícia abordou um homem que fumava maconha na rua. Estava com uma faca. Ele se recusou a largar a arma. Os agentes lançaram spray de pimenta, mas logo em seguida dispararam contra ele. Foram 12 tiros no total. Os policiais envolvidos vão prestar serviços administrativos enquanto o caso for investigado.